O plano, na verdade, do Tribunal de Contas da União, Luiz, em relação aos impactos das apostas, seja do ponto de vista da saúde pública, seja do ponto de vista da renda dos brasileiros, porque, afinal de contas, como um órgão de controle, o TCU também tem as suas competências e obrigações, responsabilidades nesse setor. Boa tarde, bem-vinda. Exatamente. Yuri e Débora, boa tarde para vocês, todos que estão conosco no 360 nesta sexta-feira. Yuri, a gente lembra que, na semana passada, o plenário do Tribunal de Contas da União aprovou, por unanimidade, um planejamento, o início de um monitoramento dessa questão das BETs em diversas áreas. E a gente conseguiu ter acesso com fontes do Tribunal, fontes da área técnica, pessoas que participam dessa etapa inicial de planejamento desse monitoramento, quais vão ser os cinco eixos principais sobre os quais o TCU vai se debruçar para tentar mapear os efeitos das BETs, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista da saúde, tributário, enfim, vou detalhar um pouco melhor para vocês. O primeiro eixo que consta nesse planejamento é justamente verificar em que medida as BETs estão comprometendo a renda de beneficiários de programas sociais, especialmente do Bolsa Família. Essa vai ser uma etapa inicial, vai ser feito um levantamento sobre o comprometimento da renda dos beneficiários dos programas sociais do governo e uma correlação possível com o mercado de apostas. Em segundo lugar, vai ser feito um levantamento sobre que providências têm sido tomadas pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no combate a potenciais crimes vinculados à questão das BETs, como o crime de lavagem de dinheiro. Que medidas estão sendo tomadas pelo COAF para tentar coibir esse tipo de prática no âmbito das BETs? Em terceiro lugar, vai ser feito um estudo realmente sobre o ponto de vista tributário. Nesse ponto, a ideia é verificar de que maneira o mercado de apostas é tributado em outros países, para fazer uma questão comparativa aqui com o Brasil, e especificamente aqui no nosso país, quais podem ser os reflexos para a arrecadação desse mercado em relação ao governo. E, em quarto lugar, um levantamento muito importante sobre os efeitos na saúde pública. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, já havia falado que era necessário fazer uma parceria mesmo com o Ministério da Saúde para monitorar e evitar essa questão da ludomania, que é o vício em jogos de azar e como isso acaba impactando na saúde mental de quem é adepto do mercado de apostas. E, em quinto lugar, o último plano desse planejamento é a realização de um levantamento, de um monitoramento ali sobre a questão do algoritmo dessas casas de apostas, como isso é feito, como é feita essa regulação, e também em relação à proteção de dados dos usuários cadastrados nessas plataformas. É claro que esse é um planejamento inicial, ao longo do monitoramento podem surgir novas frentes de abordagem, mas, por ora, foram definidos esses cinco eixos principais de estudo, que eu acho que dão, acredito que dá uma dimensão bastante ampla sobre como a questão das bets e o mercado de apostas de uma forma geral tem impactado diversas áreas, desde o social até a renda, até a saúde e também até na área criminal, nessa questão da lavagem de dinheiro. Então, vamos aguardar para ver qual vai ser esse diagnóstico do Tribunal de Contas da União. Verdade, Luísa, porque é relativamente um ator novo na nossa sociedade, com efeitos em diversas áreas, como você mostrou, e aí precisa de uma adaptação de todas essas áreas para tentar evitar que uma prática, que poderia ser algo divertido, algo, enfim, lúdico, se torne, se direcione para ações criminosas e também da questão de saúde pública. Você falou da questão de saúde pública, olha só essa notícia, Luísa, daqui a pouco a gente volta com você, mas fica prestando atenção.